Música 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 E essa é a vitória, para quem foi? Cabral desceu primeiro, Leandro, mas trocou, foi ainda, triste. Tentou na primeira vez esse chute alto, tentou na segunda, deu certo. Cara, e como é que foi isso aí? Cara, eu só pensei e mudei. De primeira? De primeira. Parabéns campeão. Obrigado.